Oi pessoal, bem-vindo a nossa primeira aula do nosso curso de instalações pradiais. E na aula de hoje é a nossa aula de apresentação, é a aula que eu vou falar um pouco de mim e do que a gente vai ver ao decorrer do curso. Nessa nossa primeira aula, a gente vai ver um pouco também do nosso projeto, a nossa planta, a planta de layout, o que a gente vai tomar como base para fazer todo o nosso projeto de instalação, tá bom? Então, me chamo Thalita Souza, para quem não me conhece, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Faculdade Exuda, também sou técnica em edificações formada pelo IFPA e também sou técnica em design de interiores formada pela Escola Miguel Batista. Eu tenho um domínio em algum desses programas, tá? Autocad, Reft, SketchUp, Lumio, Promob, 1.000, 3ds Max e Photoshop. Aos poucos, a gente também vai estar atualizando a grade de cursos, né? Desenvolvendo esses cursos para vocês também. Então, vou falar um pouco mais agora do projeto que a gente vai trabalhar no nosso curso. Então, a gente vai trabalhar com o Autocad 2019 na primeira aula. Vocês já aprenderam a como baixar e instalar o Autocad 2019. Então, já está todo mundo com o seu Autocad 2019 instalado e a gente vai começar a trabalhar nosso projeto dentro desse Autocad. Lembrando que não é um curso voltado para o Autocad. Então, ferramentas básicas eu não vou ensinar aqui. A gente tem outros cursos que ensinam a mexer no Autocad desde o básico ao avançado. Então, a gente não vai se deter muito a essa questão do Autocad como um todo, né? A gente vai só trabalhar a questão da instalação para ele é o mesmo. Então, eu recomendo a quem não tem nenhum domínio no Autocad procurar o curso, né? Na nossa grade de curso a gente tem o curso de Autocad, tá bom? Então, aqui está nosso projeto. Projeto bem simples, pequeno, né? Não muito grande, porque o foco mesmo é ensinar para vocês toda a parte de instalação, né? Desde o básico ao avançado. Então, a gente vai passar pela alocação de pontos, né? A alocação de tomadas, interruptores, iluminação. No cálculo de iluminação, a gente vai trabalhar a 5410 e a 8995. Para a iluminação, a gente vai mostrar o comparativo das duas normas. E vocês vão ver mais na frente e vão entender o porquê. Então, está aqui o nosso projeto. Aqui a gente tem a nossa garagem, né? Toda a nossa área externa. Tem aqui a entrada da casa, sala de estar, sala de jantar, uma cozinha tipo americana. Área de serviço aqui fora. Circulação, dois quartos e um banheiro social. Aqui a gente tem um deck, onde a gente tem um furô. E aqui está toda a nossa área externa do nosso imóvel, né? Da nossa edificação. Então, baseado nesse imóvel, a gente vai alocar todos os pontos. Elétricos, né? Que seriam as tomadas e os interruptores. Todo o nosso projeto luminotécnico vai ser feito aqui também, tá bom? Então, baseado nesse projeto, a gente vai pegar as áreas de todos os ambientes. A gente vai ver nas próximas aulas o porquê. Eu preciso ter a área e o perímetro de cada ambiente desse. Porque esse é meu ponto a pé inicial para eu começar a alocar meus pontos elétricos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa aula é realmente para vocês conhecerem um pouco do projeto, né? Um pouco mais sobre mim, que vou estar acompanhando vocês ao decorrer de todo o curso. E espero que vocês gostem. Até a próxima e tchau, tchau!